Onde é ele? Será que eu vou fazer certo? Você briga, cara! Você quer vir para a gente lutar comigo? Quem é que eu vou lutar contra eu aqui agora? Vai lá! Viu? Ei! Bora! Valeram? Valeram o quê? Ficou a segunda parte da banda! Cara, já imprimiu! Posso contar aqui? Ótimo! Tira do bobo, hein! Ele é financiado de dinheiro! Não brinca! Vou pegar aquele maluco ali na porta agora! Tá de sacanagem, viado! Porra! Não vai ser não! Pelo de boca, me entrei na livre! Emiringa! Fica aqui pra ver! Tira o ouro! Tira o ouro! Ali o que o senhor falou? Vai dar uma malvaquecia aqui antes! Vou ser uma banda de merda! Não a cara! Só que essa também! Vai dar uma malvaquecia aqui antes! Pra você é uma banda de merda! Não, deixa eu tirar o turnzinho. Caralho! Esquiva, esquiva! Esquiva, esquiva! Vai! Eu nunca lutei, caralho! Esquiva! Vai acabar com boca! Foi mal! Foi mal, viagem! Que brincadeira do carro! É esquiva! 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 Já vem aqui, pai! Direto é aqui! Não! Aqui! Esse aqui é aqui! Viado, deixa eu ver como que é! Calma! Não tem nenhuma apresentação! Ele nem sabe que eu come direto, viado! Tu não sabe nada, Mamal! É um minutinho, pai! É um minutinho! Pega na moral comigo, pai! Cassi, você me deu um cacete de gato! Queremos uma... Vambora! Vem, Mamal! Vem, Mamal! Eita! Te arrebenta aí, meu irmão! Vem, Mamal! Rapaziada! É um minuto de luta só! Pega leve, mas não pega pesado! Mas não pega muito leve também! Luta justa! Não vale um bicudo! Ele vai ter coragem de bater em você! Um! Dois! Três! Vai lutar! É só namorar aqui, pai! Calma aí, pai! Calma aí, pai! Ó! O quê? O quê? O quê? Peguei, peguei! Calma, calma! É esportivo! É esportivo! Vem, mamal! Vem, me suporta, Mamal! Vem, Mamal! Tô tentando! Um chute! Um chute! Peraí, peraí, peraí! Um chute não! Peraí, meu amigo! Peraí, tô passando mal! Chapa um bunho, Balão! Chapa um bunho, Baliano! Chapa um bunho, Valiano! Chapa um bunho! Vamos lá! Peraí, peraí, peraí! Cadê minha cadeirinha aqui, meu? Joga água, pai! Joga água! Água, pai! É água, pai! Saca, saca, saca! Saca, saca, saca! Tira a camisa! Saca, saca, saca! Tira a camisa! Saca, saca, saca! Saca, saca! Bora, vim! Chagarrinho, cigarro! Chagarrinho, cigarrinho! Acende, acende! Acende, acende! Chega o cigarrinho! Cadê o bico? Cadê o bico? O bico está no bolso! Corre! Energia, energia! Energia! Cacelhão! Puta briga! Acende direito! Pera aí! Quero! Não tem, irmão! Vambora! Vai, vai, vai! Vai dar sorte! Vai! Só uma tragaideira! Calma, Porsche, fiado! Calma, Porsche! Tá ruim, irmão! Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim! Vai na pele! Vai na pele! Nossa, ele tá amassando! Não sei o que eu te vendo agora! Porque ele pode! Ele tá na minha maldade! Ele tá na minha maldade! Luta justa! Arruma o meu shot! Tá caindo! Arruma o meu shot! Levanta o meu shot aí, pai! Tá emagrecendo, né, paizão? É um minuto! Um minuto! Agora, flutuando! Luta! 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 Bora, mano! Luta! É o nego do Borel, é o nego do Borel, fudeu. É o nego do Borel, tá reclamando o soco na nuca. É o nego do Borel, tá reclamando o soco na nuca. Ele tá na sua maldade, ele deu na sua nuca. Ele acertou o Maquinho, irmão. Chega perto, igual o Mike Tyson faz. A do Mike Tyson é só uma só. Vem aqui, vai chegar perto dele. É uma aqui e outra na cara. Ele tá na sua maldade. Aqui ele vai abrir, aí tu dá na cara. Se tudo é enterrado igual o Luqueta, ontem esquece. Viado! Vamos lutar em você, Guzé? É, Guzé! Vai, rapaz. Vocês conhecem o LeBron Jameson? Não, não, não. Caralho! O primeiro cara a mandar no grupo é o Boca, viado. Esse cara é um fila da Boca. É a aguinha, aguenta, é a aguinha. Hidratando esses atletas aqui. Caralho, velho. Não tem água não aqui, viado. Viado, gordo, deu na sua boca. Você viu, cara? Tá sem água, velho? Não tem. Vamos, galera. Bota a fé que o Mamão vai amassar agora. Vai, mamão. Bebeu? Bebeu? Laranja. Bebeu, bebeu? Laranja Pode ir Respirou Respirou Vai para cima Vai para cima Para cima Para cima Vai para cima Vai para cima Vai para cima Vai para cima Choco mundo Um saco mudo! Calma, calma! Temos mais um, quer parar ou vai continuar? Último, um minuto! Quer parar então? Nossa, ganhando sonhos! Para muito vencer, atropelar! Mas tu tá pronto já, garoto? Ei, será que o mamão tá funcionando? Ô, boca, boca! Vai aqui, seu anão! E aí, mamão? Como é que é? Com quem você lutaria? Ixi, só com você! Comigo? Exato! Estamos aqui, rapaziada! Estamos na live do homem! Vai pra lá! Bora, rapaziada! Pela pontuação, você vem em cima! Fique em morragem! Fique em morragem! Fique em morragem! Não, até aguenta ficar fita, viado! Vou falar a real! Viado, tô sentindo meu coração sem ver, tá ligado? Eu tô comendo a pegar e... Não importa aquilo! Não, não é disso! É de raiva de você, velho! Caraca! É sério, velho! Porque senão eu vou descontrolar! Vai cair na luta mesmo, né? É sério, velho! Então, bate a luva! Foi bom! Parabéns, velho! Palmas de palma aí, rapaziada! Tirei uma foto aqui, velho! Dá umas palavras aí, paixão! Segue lá, no foco com o John! O cara é monstro! Mas ele correu! Nada, eu corri porque o papel é louco! Eu vou chocar o mundo do aliado! Vai ter tudo louco! Vai ficar feio pra mim! Vai ter um aliado, porra! E por determinação, o próprio jogador, mau-mau! O vencedor é... Caralho! Caralho! Ele me acertou uma aqui, viador! Você acertou uma nada! Você acertou uma? Uma acerteira aqui também na cara, viador! Tirou uma foto aqui! Vale! Eu nunca treinei golpes, hein? Caralho! O quadro pulou pra fora! Já pudei de quadro! Mentira! Que você tomei o sushi aqui no fundo! Aí ele tá lá pronto! E o outro tá ali! Caralho! Caralho! Caralho!